Apresento para vocês minha lojinha do Roblox, lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui, lembrando que tem todos os times do Roblox E véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, não é possível que você não vai comprar uma Deus, véi, tem esse mapa aqui, eu vou até deixar o link na descrição aí pra você, mano Que é o mapa aqui assim que... sei lá, você entra nesse mapa aí, beleza? Assim que você entrar no mapa, já vai ter basicamente isso aqui, mano E esse jogo aqui é basicamente um mob, beleza, mano? Vai ter que tá construindo ele bastante, mano, construir, construir ele até liberar uma parte dos minigames, beleza? Ali ó, já começou a tá dando meu dinheirinho E simplesmente na parte dos minigames, vai ter que tá construindo quase tudo É, praticamente é um... um... um hobby, não, um Tycoon, mano Aí não vai ter que tá construindo tudo aqui para tá conseguindo o item grátis, beleza? Mas lembrando se é novo aqui, mano, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificação, beleza? Tem um de cinco aqui, deixa eu tá construindo aquele ali Tem aqui um Securite Guardian, eu vou tá construindo também, mano Não, tem aqui que eu custei as máquinas ali, que quanto mais máquinas eu construir, mais dinheiro eu vou tá ganhando Aqui em cima já tem a mesma página aqui de frio de ser, o item que nós tá pegando é esse aqui E tem esse aqui também, só que esses daqui vão tá desbloqueando depois E esse daqui também vai tá chegando em breve, beleza, mano? Então já tem bastante... é... é, galera, bastante item grátis aqui, ó, mano Confirmado pra esse mapa aí, beleza? 180 ali, o próximo ali, deixa eu ver aqui, 140, 150, mano Tem muito item, beleza? Então já deixa o like, se inscreve, aí deixa o sininho ativo aí, mano Pra você tá ganhando o item totalmente de graça, beleza, mano? E esse aqui... Eita, pega uma menina com malabarismo ali E esse aqui pode ser que vai demorar bastante, mano Porque, mano, caraca Véi, esse aqui não vai tá construindo muita coisa E vai ter que tá chegando numa parte lá Que tem que construir o circo que eu falei pra vocês Pra tá ganhando o item, beleza, mano? E se eu não me engano, nós tem que até jogar uma vez Eita, pega essa menina aqui, tá fazendo rápido até demais, mano Nós tem que tá jogando até uma vez, beleza? Às vezes é pra tá conseguindo dinheiro Que lá também é um jeito fácil de tá conseguindo dinheiro Só que esse jeito de conseguir dinheiro tinha que ser aqui no comecinho, né, mano? Que é mais difícil Porque lá mais pra trás não é tão difícil conseguir dinheiro, não Porque já tem um lobby todo grande lá Nossa, 490 o próximo ali, mano Aqui, ó, conseguiu dinheiro, mano Agora vamos lá, tá construindo E tem um cara aqui que tá fazendo a posição do Inosuke, né, mano? Cara, que se demos lei tá ligado aí, mano Inosuke insano Deixa eu ver qual que é o próximo aqui agora Tem um ali, mano, 125 Não é tão caro Esse aqui nós tá construindo basicamente um circo, beleza? Aqui, ó, já deu o dinheiro Agora nós já conseguimos tá construindo lá Então já bora, beleza? Ó o maluco ali, ó Respiração da chama-se Primeira forma Toma Ah, já tá começando a ganhar forma Só que já já vai tá começando a nós conseguir as coisas ao redor, beleza, mano? Ah, vai tá dando bem mais dinheiro, beleza, mano? Aqui o negócio é meio longe Então bora lá Aqui, ó, beleza, mano Já pisar nesse daqui também Ó, tem o próximo Ó, louco, já dá pra comprar dois aqui, mano? Ah, acho que nesse tempo a gente não vai tá começando a fazer a cerca Deixa eu ver Duzentos Sei É, juntar basicamente uns quinhentos de dinheiro ali, mano Que daí eu já pego tudo, beleza? Já vou lá de uma vez só Porque o negócio é longe Eu tô vendo quem tem na loja aqui Na loja tem dinheiro aqui, ó Quinze mil Você pode Ô, louco, mano Se o cara quiser gastar Robux aí, mano Eu não recomendo, né, mano? Aqui, ó, tem algumas missões Aqui, ó, beleza Já tem uns seiscentos Então já bora lá, mano Tá construindo três ali Obviamente, né, cara? Nós vamos fazer tudo aqui em uma só, né, mano? Aqui, ó Vamos aqui construir esse Esse E esse, mano Nice E o próximo ali custa cento e vinte e cinco Ah, eu não sei se isso aqui se eu fiz foi bom, mano Mas eu comprei uma aqui, galera Eu comprei uma de vinte Robux Vai ser seis car Bora ver o tanto que vai dar pra construir isso aqui, mano? É só vinte Robux, cara Vinte Robux Então vamos aqui, ó Construir, mano Construir bastante coisa aqui Tomara que dê pra construir bastante coisa, né? Olha, já tá vindo pra parte do meio aqui Beleza? Mano, eu fiz isso só pra não demorar, cara Eu sou muito preguiçoso Só que eu acho que nem vai adiantar muito, né, cara? Não, acho que vai Porque tá juntando dinheiro ali Aí quanto mais coisas eu junto aqui Ah, junto não Quanto mais coisas eu compro Aí vai tá juntando mais, beleza? É, já deu pra tá construindo bastante Aí, ó Nice, mano, ó Já tem 11k Não tem nem 1k ali ainda Acho que esse investimento foi muito bom, não, hein? Pior investimento da minha vida, será, mano? Bora ver, mano, aqui, ó Já consegui tá construindo bastante com esse dinheirinho É, até que não foi tão ruim, não, né, mano? Foi horrível Tô zoando Mas, véi Aqui, ó, beleza? Tá construindo isso aqui Nossa, porque tá começando a vir uns caros, mano Se fosse só de 200, 100, por aí, mano Ia tá sendo bem de boa Mas, ó, já tá começando a ganhar Ó o solzinho aqui, mano Já tem um item grátis igualzinho aquele ali Beleza, aqui, ó Tem duas aqui do lado Eu que mata esses de mil aí Que chega do nada, mano Caraca, esses de mil aí Vem pra pesar bastante, mano Aqui, ó, beleza Esse de aqui, então, é o que vai dar pra construir Quer ver que vai ter mais três aqui do outro lado? Ah, não teve, não Aqui é uma lanchonete E agora acabou o money F money, mano F money, aqui, ó Três casinhos É, até que, né? É, valeu Não, valeu a pena Valeu a pena, mano Não foi aquele Not Aquele totalmente Not stonks Mas aqui, beleza Vou tá pulando o muro aqui Porque nós é vândalo Beleza, tá coletando o dinheirinho Ahn Aquele ali é milzão, mano É, dá pra construir Então, bora pular aqui Tem a bilheteria aqui, mano Caraca, já tá indo pra outro lugar aqui, beleza? Se apertar aí aqui, ó Pra abrir É louco, mano Deixa o portão fechado E, Neko Vocês podem tá vendo aí, mano Comprei uma de 16k ali E ainda tem muita coisa Pra tá construindo, cara O OB O OB O Tycoon é realmente Muito grande Então você tem que ter um tempinho livre Pra você tá completando isso aí Beleza, mano? Eu vou tá completando aqui, galera As coisas Vou tá deixando Gravando aí E vou tá deixando Um speedzão pra vocês, beleza? Não sei se daqui pra frente Eu vou tá comprando mais robux Mas tomara que não De novo Eu vou tá pegando mais robux Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.